e o outro flagrante de acidente na segunda-feira olha lá só escutei o barulho acabou de acontecer e ela não presta atenção né bom hoje é segunda-feira iniciando a semana novamente neste lugar incrível ao dog neste lugar incrível que é o que linha verde curitiba a semana pela previsão tempo firme frio muito frio vai fazer zero graus pela previsão já fez hoje na verdade já corria hoje de manhã que tava zero graus mas tempo firme muito bonito problema vai ser a volta a noite né acho que hoje foi o dia que eu mais senti frio em pé você é louco nem na montanha é isso isso é segunda-feira cara ontem segunda-feira eu passei um frio mais um frio desgraçado de vocês não estão ligados eu subestimei o frio dessa cidade e também não me liguei que já era o início da geada né geada é assim tá fazendo frio umidade baixa temperatura baixa deixa eu ir pra cá e parou o vento e ontem cara quase sem roupa aí mentira até que tava bem é o de todos os dias mas nossa e frio velho e hoje já me equipei aqui ó no estilo montanhístico tá vendo jaqueta da trilha térmica por baixo e tal cê é louco velho bom hoje é terça-feira ontem meio estrava eu esqueci do lugar na verdade ontem foram 28 km não 16 como vai ficar no vídeo aí e hoje vamos ver né tem a volta aliás ontem eu passei frio o frio que eu passei ontem foi na volta já eram dez e meia da noite mais ou menos eu não sei não eu tô sentindo que está mais frio do que ontem e eu tô bem vestido hoje em agora são dez da noite de terça-feira trouxe meia pelo menos tô de chinelo também e uma luva se eu precisar mas amanhã se continuar esse frio vou ter que vir mais reforçado ainda se bem que amanhã eu venho de moto né quarta-feira não venho de bike nossa até meia eu coloquei olha aqui é porque tá frio velho na moral eu tive que sair mais cedo hoje hoje é quinta-feira e eu não quis sair tarde porque tá muito frio tem que pegar esse sol também ó a melhor coisa que tem cara sair pedalar tempo aberto assim ó e pegar um sol então vamos lá né terceiro dia de treino da semana um ciclismo em torno de vinte e poucos quilômetros quase trinta essa linha verde cara durante a tarde é perfeita que pista rapaz é perigoso não ande bicicleta sem as mãos não uso chinelo e também não ande sem capacete não costuma dar certo maravilha que maravilha que é pedalar numa hora dessas né cara olha isso aí ah não pô eu já fiz alguns cálculos poucas vezes mas fiz por cima né porque eu também tenho carro então eu já vim de carro nesse trajeto aqui dependendo do dia eu chego mais rápido de bicicleta de moto eu sempre chego na frente eu venho de pop às vezes de moto também mas a maior parte do tempo eu venho de bicicleta exatamente como estou agora aqui e olha isso aqui cara quando eu venho de carro eu passo uma raiva velho que é raro né mas as vezes eu venho tem que ligar o motor né de vez em quando que senão vou perder meu carinho mas cara olha isso aqui velho como que as pessoas aguentam o negócio desse aí velho todo dia todo dia ah não o